Falar aqui no blog do Adonias, tem uma matéria aqui que fala o seguinte Reeleito prefeito Raimundinho da Audiolá se encontra com o ministro Juscelino Filho para planejar mais ações para presidente Dutra A primeira dama no Fabiano, prefeito Raimundinho, Juscelino, secretário de infraestrutura Silvio Emílio e o doutor Tiago Na noite da última segunda-feira, 28 de outubro, o prefeito reeleito presidente Dutra no Maranhão Raimundinho da Audiolá participou de um jantar na capital São Luís com o ministro das comunicações Juscelino Filho O encontro serviu para ambos discutirem as diversas ações que serão implementadas em presidente Dutra durante o segundo mandato de Raimundinho, que começa em 1º de janeiro de 2025 Dentre os principais assuntos abordados, destacaram-se a busca por recurso para a conclusão do piscinão e as obras de saneamento do canal do Riachinho Essas iniciativas são muito importantes para promover melhorias na infraestrutura da cidade e ao mesmo tempo garantir uma melhor qualidade de vida para a população E essa é uma preocupação constante da gestão do prefeito Raimundinho da Audiolá Declarou Silvio Emílio e Silva secretário municipal de infraestrutura Durante o jantar, Raimundinho ressaltou a importância da parceria com Juscelino Filho É uma alegria ver esse compromisso e essa união em prol do nosso Estado Cada prefeito sabe que não está sozinho nessa jornada Contamos com o apoio do ministro Juscelino para avançarmos em nossos municípios E juntos vamos trabalhar para trazer as melhorias que nossa gente merece Declarou o prefeito O encontro contou também com a presença da primeira-dama Fabiana Carvalho Do secretário de infraestrutura Silva e Silva Do doutor Tiago Aires E juntos eles reafirmaram o compromisso de continuar trabalhando Pelo desenvolvimento de presidente Dutra Na oportunidade Raimundinho da Audiolá enfatizou que a parceria com o ministro Juscelino Filho Já trouxe muitos benefícios para o município Presidente Dutra já ganhou muito com a ajuda do ministro Juscelino E essa parceria não vai parar por aqui Estamos cada vez mais fortalecidos e unidos em prol de presidente Dutra Enfatizou o prefeito reeleito de presidente Dutra Raimundinho da Audiolá E essa matéria está no blog do Adonis Soares Política, esporte e variedade Tudo em um só blog Um dos maiores blogs da região central do estado Aproveitar e mandar um abraço aqui para o Adonis Em São Luís do Maranhão Obrigado aí pelo carinho, pela audiência Acompanhando o nosso balanço geral Tchau